Uma boa notícia para o meio ambiente. As baleias jubarte, que já correram um sério risco de extinção no mundo, agora estão salvas nas águas brasileiras. Há três décadas, elas quase desapareceram. De uma população inicial de 25 mil exemplares, restavam apenas 500. Hoje, as baleias jubarte voltaram a povoar os oceanos e estão livres da extinção em território brasileiro. A informação é de um relatório lançado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Esses mamíferos chegam a ter 16 metros e 40 toneladas. Elas vêm ao litoral do Nordeste brasileiro para se reproduzir. Um acordo estabelecido pela Comissão Baleeira Internacional impôs leis de proibição à caça comercial de baleias jubarte em alguns países. Graças a isso, elas voltaram a somar cerca de 15 mil animais, 45% da quantidade original. No mundo, as jubartes já somaram cerca de 140 mil animais. Hoje, são 80 mil. E aí Ainda